No centro de Maringá, o suspeito foi preso passeando com o carro. Quer o detalhe? Cara, é conhecidíssimo da polícia. Olha só. 4h29 da manhã, os suspeitos aproveitam a madrugada para cometer o furto. O carro vermelho estacionado em frente a um prédio na Praça Rocha Pombo, em Maringá, é o alvo. Veja que um dos ladrões entra com facilidade pela porta do passageiro. O outro, prevenido, carrega até um galão de combustível e também entra no veículo. Com a dificuldade para o carro pegar, é preciso empurrar para tirá-lo dali. Assim que conseguem, os dois fogem, levando o carro furtado. Mas horas depois, um dos ladrões e o veículo são encontrados. E não é que um dos suspeitos estava transitando pelo centro de Maringá com o veículo? Pois é, o monitoramento da guarda municipal avistou o veículo suspeito. Puxou a ficha e não deu outra. Era o carro que estava sendo procurado pela vítima. Havia sido furtado na madrugada. O rapaz já conta com envolvimento em outros furtos. Inclusive, há dois meses, ele teria sido preso pelo mesmo motivo. No mês de janeiro, ele já foi conduzido para cá com outro veículo roubado, furtado. Como a gente já sabe que ele conta com diversas passagens por furto de veículo, até motocicleta, a gente consultou, juntou o sistema e, para nossa surpresa, o carro era roubado. A guarda também encontrou a chave usada para furtar o veículo. Jefferson dos Santos Pereira, de 27 anos, permanece preso à disposição da justiça. Ele já conta com diversas passagens por furto, até tráfico de drogas. A nossa equipe mesmo já conduziu ele várias vezes aqui para a delegacia. Já trouxemos aí para o delegado, para que ele tome as medidas cabíveis. Bem conhecido, e até lembrando desse caso aí, a última vez que ele foi preso, quem fez a reportagem dele foi ainda o nosso querido Jota Júnior.